Inscreva-se aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, rapada! Eita! Bora embora, deixa aí. E aí, rapada! Olha só a bichona. Olha o tamanho da manguaça. Fábio, eu filmo essa cobra, eu vou mandar para ti, amigo. Só para te ver. Olha, vai descer na água. Ela vai... Olha como a bicha se encolhe. Olha lá. Olha só a micharia aí. Como ela se encolhe. Ah, ela está descendo, pô. Está entrando no buraco. Olha, está entrando na louca. O que é isso? Vai sair aqui embaixo. Aproximadamente aí, uns nove metros de comprimento. Com certeza. Olha lá, bichona. Ah, bem marido. Olha lá. Olha só a sacola de imensa de cobra aí. Presta bem atenção. Puta, minha mãe, que ela vai sair dentro da água ali. Olha só a bichona. Olha o perigo, é só olhar embaixo, menino, que ela está dando bote. Olha só. Olha só a desfolada dela, menino. Nossa, que legal, gente. Isso é a Amazônia. Aqui é na Amazônia, aqui no Suponturi. No Camaiôzinho. É lá a ponta do rabo. Aqui é na Amazônia, aqui no Suponturi. Aqui é na Amazônia, aqui no Suponturi. A gente tem que ver um pouco igual esse vídeo, esse vídeo vai dar uma vez. A gente tem que ver isso aí, aqui é só isso aí. A gente tem que ver o vídeo aqui, né? É o vídeo lá. Olha aí Eu vi ela aqui Olha o tamanho da bicha Olha só O tamanho da bicha Já faz dia Olha aí Henrique Olha o tamanho da bichona Olha aí Olha o tamanho da criança Fazer ela voltar Olha aí Agora ela vai Para lá Para lá Para lá Rapaz 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 Rapaz